Vai ser o dia chegar muito estranho Deixe essa água no corpo lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar muito louco Deixe essa noite saber que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra quê Tantos planos Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos Tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Tantas vezes eu quis Fica solto Fica solto ống Dormir nosso sonho. Oh, no, oh, no, no, no. Sim. Os seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de vencer O cantinho do seu olhar Mas tenho medo O cantinho do seu olhar Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer O cantinho do seu olhar Mas tenho medo Os seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Morar E quer voltar E vai Melhor A porta Se você vê estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjos Se você sente o corpo colar Solte seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjos Vem mais perto e diz Anjos Se uma coisa louca Sai do seu olhar Fique em silêncio Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa te enxergar? Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o seu jeito Se uma coisa louca sai do seu olhar Fique em silêncio Fique em silêncio Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa te chegar? Se eu sei o seu jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Quando seu rosto aparecer na minha porta E seu olhar Se eu sei o seu jeito e o meu sorriso Dizendo bem-vindo Dizendo bem-vinda pode chegar Quase parada Quase parada Você vai entrar Encapulada Vendo que aqui Vendo que aqui Pouca coisa mudou Nós sentaremos Sentindo que agora Tudo, tudo passou Acho que eu sou o meu sorriso Acho que eu mereço ganhar O prêmio Nobel pra paz Acho que eu preciso brindar O nosso amor Mas de repente Eu me vejo Sozinho E minha porta Fechada Pro amor Foi só um flashback Porque meu cigarro Nesse instante Apagou Acho que eu mereço Ganhar O prêmio Nobel Da paz Acho que eu preciso Brindar O nosso amor O nosso amor Às vezes eu me sinto tão sozinho Com a cabeça fora do lugar Aí chega você pra confundir Tudo de novo E eu não sei o que você quer A vida se refete no seu rosto De um jeito que é agora ou nunca mais Então fica difícil dividir Tudo de novo E eu sou você Você quem é Mas não quero mais Mesmo que o amor não me deixe em paz E é demais Toda essa emoção Não, 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 não Os sonhos não terminam com um risco Estrelas não se apagam ao tocar O amor não é um filme Jezebel Não é um filme Jezebel E aí E aí E aí Música Mas não quero mais Mesmo que o amor não me deixe em paz E é demais Toda essa emoção Oh, não, não, não Os sonhos não terminam como um disco Estrelas não se apagam ao tocar O amor não é um filme, Jezebel Não é um filme, Jezebel Música Música Quanto mais eu beijo Mas me dá prazer Chega você E muda o final O que é que eu vou fazer O fogo brilha nos olhos Não há o que esconder Chega você Nem vejo o sinal O que é que se vai fazer Onde é que a gente vai fazer Qualquer desejo é um toque Faz um beijinho pra mim Esse seu jogo de perna é de morte Isso não fica assim Não passou-te um brinquedo Sem medo de dizer Que você e mim É a coisa mais louca O que é que eu vou fazer Onde é que a gente vai Onde é que a gente vai Qualquer desejo é um toque Faz um beijinho pra mim Esse seu jogo de perna é de morte Isso não fica assim Ou não, 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 não Não passo-te um brinquedo Sem medo de dizer Que você e mim É a coisa mais louca O que é que eu vou fazer Onde é que a gente vai Quanto mais te chamo você não vem Quanto mais te chamo você não vem Será que ainda dorme comigo Yeah, 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 yeah Será que ainda sonha Posso mais, não topo mais ficar sozinho Me encontro no fim do caminho Yeah, 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 yeah Te encontro no fim Te encontro no fim Barco tudo se você chegar agora O amor tá em cima da hora Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah O seu amor, oh meu Não dá Logo depois de amar As lágrimas rolam e ninguém me diz Não, 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 não Não dá Posso te esperar Oh, não, não Mas quase não dá para ser feliz Oh, não, não, não Largo tudo se você chegar agora O amor tá em cima da hora O seu amor, o meu Não dá Logo depois de amar As lágrimas volam e ninguém me diz Não, 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 não Não, não, não dá Posso te esperar, oh não, não Mas quase não dá para ser feliz 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 Que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração E não ganhar você E não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora Entra, vai e volta sem sair Não, não, não tem de me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Sentir Sentir Você E não Saber Que você é a pessoa mais linda do mundo Eu queria alguém bem no fundo do coração Meu medo é uma coisa assim Que corre por fora Não, 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 não tem de me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Sentir Você E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei Eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei Ou já cansei de acreditar Ou eu já c role הוא Amém. 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 Mas que um dia chegar. Muito estranho. Deixa essa água no corpo. Lembrar nosso banho. Mas que um dia chegar. Muito louco. Deixa essa noite saber. Que um dia foi pouco. Cuida bem de mim. Então misture tudo. Dentro de nós. Porque ninguém. Vai dormir. Nosso sonho. Hum. Hum. Minha cara pra quê? Tantos planos. Se quero te amar. E te amar. E te amar muitos anos. Tantas vezes. Eu quis. Ficar solto. Como se fosse. Uma lua. A brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo. Então misture tudo. Dentro de nós. Dentro de nós.